O plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição, que acaba com as coligações partidárias nas eleições proporcionais, aquelas que elegem vereadores e deputados. O texto segue agora para a Câmara. Estaremos fortalecendo as legendas partidárias. Um partido que se propõe ser forte ideologicamente, tem programa e quer se afirmar, obviamente, que ele, para cada eleição, montará a sua chapa de candidatos. Também foi aprovada em plenário a lei que obriga o compartilhamento da infraestrutura de telefonia celular, para que as antenas sejam usadas pelo maior número possível de operadoras. O texto espera agora a sanção da presidente Dilma Rousseff. Não é encher o país de torres, mas é a gente criar as condições para expandir a infraestrutura, levar a banda larga e, consequentemente, levar a serviço. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que obriga as empresas de telefonia e de televisão por assinatura a avisar os consumidores, com 30 dias de antecedência, do fim da concessão de descontos. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto segue para o exame pelos deputados. Os presidentes do Senado e da Câmara criaram uma comissão para tornar mais ágil a tramitação de propostas no Congresso. E já elegeram uma prioridade. E nós vamos começar pela regulamentação da troca do indexador da dívida pública de estados e municípios. Três comissões aprovaram o texto do novo marco legal da biodiversidade. Ciência e tecnologia, meio ambiente e assuntos econômicos. O projeto regula a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. O Brasil tem uma boa lei de acesso à biodiversidade, vai permitir que a gente tenha uma economia nova, inovadora. O Brasil não usa sua biodiversidade para nada, isso é terrível, porque é uma riqueza enorme que a população que vive e tem conhecimento dela não se beneficia. E o Brasil não tem atividades importantes ligadas ao uso do patrimônio genético e da biodiversidade. O presidente do Banco Central falou aos senadores sobre o pacote de ajuste fiscal do governo. O Banco Central não mudou. O que mudaram foram as circunstâncias, entre setembro e outubro. O ministro das Relações Exteriores também esteve no Senado. Um dos assuntos foi a crise venezuelana. Passei a participar da comissão de chanceleres da Unasul, que são três chanceleres, Brasil, Colômbia e Equador, que foi criada, que recebeu um mandato dos presidentes da Unasul para promover, a pedido da Venezuela, um diálogo entre o governo e a oposição. O senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, foi escolhido presidente da comissão Senado do Futuro. O objetivo dessa comissão é exatamente estar discutindo temas relevantes que possam influenciar a vida do brasileiro no futuro, influenciar o país em decisões em temas macro, como a questão do pacto federativo, a questão também do planejamento do país. Já o senador Fernando Bezerra, do PSB pernambucano, vai presidir a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A crise hídrica será um dos principais temas a serem discutidos. Tem um plano nacional de recursos hídricos que está em elaboração, que está em construção pelo governo federal. Esse pode ser um instrumento que a gente possa dar luz para se materializar como instrumento de planejamento e de ação para vencer esse desafio. Então, o senador Fernando Bezerra, do PSB, 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 do PSB. Então, o senador Fernando Bezerra, do PSB, 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 do PSB.